Olha, começando o Balanço Geral de hoje, hoje terça-feira, dia 24 de janeiro de 2023, estamos aqui para mais um Balanço Geral, agradecendo o seu carinho, a sua audiência, Papai do Céu te abençoe, Papai do Céu te proteja nesta terça-feira, terça-feira nublada, aquele clima de inverno, até porque nos últimos dias foi muita chuva aqui em Paragominas e a previsão continua ainda sendo de bastante chuva para os próximos dias. Balanço Geral, já na sua tela, através do canal 22.1, o nosso canal digital, para você que assiste a gente ainda no canal 16, até que é o nosso analógico, já vai se preparando porque final do ano vai ficar só no 22.1. Todas as TVs analógicas vão se encerrar aí os seus trabalhos, vai ficar para a TV digital. E a nossa já está em atividade, que é o 22.1, nosso canal digital aqui da TV Record Paragominas, ok? Então já passa para lá, que é aquela qualidade Paidego que você conhece, aquela imagem bonita e aquele áudio de cinema, como já diz meu amigo Alan Fox. Olha, sindicato dos professores de Paragominas entram em greve após várias tentativas de acordo com o executivo. Balanço Geral de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a Deus e agradecendo a você do outro lado, que nos dá essa audiência maravilhosa. Olha, a gente mostrou o caso daquela senhora com os medicamentos, né, das receitas, tudo direitinho aí. E aí o seguinte, para você que está acompanhando a gente agora aqui no Balanço, você que já ajudou ela, tá? Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Ela já conseguiu a cesta básica aqui com o professor Colares. E para você que quer ajudar ela de qualquer forma, através da receita, né, comprar algum medicamento desse, entre em contato com ela no zap que está aí na tela. Tá? Continue ajudando. Vamos ajudar, porque esse também é o nosso dever. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Balanço Geral. Oferecimento Pregão. A marca que tem história, que tem você. Pregão Home Center. Pra toda obra.